Eu vou fazer perguntas ao Ricardo sobre o TT e ao TT sobre o Ricardo. Quais os três clubes em que o Ricky já jogou como sénior? Essa é difícil. Não, tu sabes. Porto. Certo. Vitória. Certo. Falta um. Nisse. Ah, Nisse. Bem, e agora, Ricky, os três do TT como sénior? Ah, fácil. Grêmio. Shakhtar. Lyon. Fácil. Climbinho. Agora, quantos golos oficiais deu o Ricky pelo Leicester? Eu fui pelo 0-0. Nem eu sei. TT, são oito, seis, sete ou dez? Cara, eu vou te dar uma moral, hein? Dez. Não, foram seis. Ah, sério? Ah, sério. Que isso, cara? Quantos golos marcou o TT pelo Lyon? Oito, doze, onze ou cinco? Não. Onze. Não, oito. Também te deu uma moral. Também não está mal. Também te deu uma moral. Mas eu só tenho seis gols. Isto é pouco. Tem que ver isso. Não foi muito tempo que eu tenho os golos. Também vou confirmar. No momento da equipa da casa, mas já lá vamos para já. A casa tem a deixar bem. E Ricardo pode ir para o pontapéu português. O remate. Gol. É de Ricardo Pereira. Com taça também. Quer dizer, não é que tenho marcado muito chantaça. Não, é mais. É mais que seis, disseste? Sim, seis. TT, quantos campeonatos nacionais tem o Ricardo Pereira na carreira? Eu não tenho a ajuda ainda. Não, ok. Um, dois, três ou quatro. Um. Certo. Vem aqui, quantos tem o TT? Eu vou dizer dois. Um é certeza. Certíssimo. É para vocês. Dois, dois. Impecáveis. Vocês já se quisessem muito melhor. Impecáveis. Está em dia. Valeu. Impecáveis. 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 Impecáveis.